Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema pedido de namoro. Mas antes, quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, com relação a pedido de namoro, qual é o problema com o pedido de namoro? É que ele é desnecessário, ele é totalmente desnecessário. Veja bem, existe pedido de noivado, existe pedido de casamento, mas não existe pedido de namoro. Quando você faz um pedido de namoro, você está se arriscando a passar por um sujeito inseguro, por um sujeito imaturo, por um sujeito sem experiência na vida amorosa, sem experiência com as mulheres. Então, não deve haver pedido de namoro, pedir para namorar. Porque, veja bem, quando o seu relacionamento com uma garota ou com uma mulher está dando certo e vai dar certo, o beijo, o abraço, a união, ela acontece de forma espontânea e não declarada. Tudo vem de uma forma espontânea. não precisa haver pedido, declaração, ok? Precisa sim, como eu já disse, no noivado ou casamento. É o que eu digo, você está se arriscando, pedindo alguém para namorar, nos dias de hoje, a passar por um sujeito inseguro, sem experiência na vida amorosa, um sujeito carente e coisas do tipo. Não é bom. Claro, tem exceções, mas elas são raríssimas. As situações são raríssimas. Onde você pode chegar e pedir, fazer o pedido de namoro. Mas, geralmente, isso não funciona. Se você está fazendo esse pedido, a coisa já começou errado. Muito antes de você fazer o pedido. Ela já estava se desenrolando de uma forma errada. Se você sentiu a necessidade de pedir uma garota em namoro, é porque a coisa já estava se desenrolando de uma maneira errada. E boa sorte, se você conseguir. Mesmo depois do pedido. O ideal é que você não faça isso. Bom, espero que tenham gostado da informação do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.